Olá e bem-vindo de volta, meu caro ser inquisitivo, ao final da Guerra de Badab, o capítulo de fechamento, a última página, até porque depois disso a inquisição fez um edito de obliteração e todos os relatos envolvendo a Guerra de Badab vão ser extremamente censurados, muitos foram destruídos, tu não vai conseguir achar mais quase nada, pelo menos oficialmente, nas bibliotecas imperiais, sem ter no mínimo acesso de um inquisitor maior e hoje eu vou aqui pra vocês, exclusivamente pessoal aqui do canal, conversar sobre os eventos, do que aconteceu no conclave final, na tomada de decisão depois da guerra como assim? Bem, todo mundo olha pra guerra e nossa que legal, super soldados se matando, destruindo mundos, é, na coisa que todo mundo é pra si em todos os momentos tudo bem que os mundos eram humanos, mas tudo bem e depois disso, o que que sobra, o que que acontece o objetivo principal de matar o tirano, o Luftruron, já foi completado nós temos confirmação de que um oficial dos Star Phantoms atirou nele com uma arma que destrói um maldito tanque super pesado na cara, ele bloqueou com uma garra de energia, explodiu tudo, a gravação parou? Sim, mas nós temos a confirmação que o Luftruron tira queima a roupa com uma arma que destrói um maldito tanque e mesmo com a armadura Terminator que ele tava, é provável que ele não tenha sobrevivido não é provável não, ele não sobreviveu, a inquisição diz que ele morreu é porque ele morreu, eu jamais, jamais, eu, eu mero mortal, pagador de imposto do império iria achar que o Luftruron poderia de algum jeito ter fugido então a inquisição confirmou a morte do tirano de Badabe e a destruição de todos os Astraklos, zero sobreviventes e essa é a oficial notícia que saiu pro império sucesso total, vitória completa mas não é só de notícia da inquisição que o império é feito ele também é feito de julgamentos inquisitoriais e aqui começa a parte boa porque a inquisição tava coçando a mão cara, pra descer-lhe o martelo e julgar o pessoal do jeito totalmente imparcial nada, 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 nada nada, assim, tipo, baseado em qualquer interesse pessoal que a inquisição poderia ter numa região extremamente rica como essa tanto pra consolidar aliados e capítulos que servem eles quanto pra consolidar recursos ainda mais infinitos porque quanto mais tu tem mais tu quer jamais é pura e exclusivamente pelo dever de levar a justiça do deus imperador que é um fardo enorme nas costas do inquisitor ter toda essa autoridade e poder então, cara, triste, triste a vida do inquisitor mas o dever o chama e ele vai fazer seu ardo trabalho de decidir sobre a vida dos outros e quem é que vai ficar com os recursos dessa região hehehehe eu já até tô sentindo os bolsos coçando vamos então discutir primeiro nós temos que chegar à conclusão do veredito final dos capítulos que foram envolvidos aqui os Astrocloths que começaram essa bobagem toda aqui de tentar não pagar imposto e se separar do império e a traição e heresia foi toda deles aqui considerada então, heréticos, excomungado total isso já tinha acontecido até antes desse julgamento final os Mentes Warriors os Lamentadores e os Carrascos por outro lado eles foram considerados traidores mas caso eles se rendessem eles iriam receber um julgamento justo da inquisição uma coisa adequada aí tipo um julgamento completamente normal assim, sem nenhum viés e agora que a guerra acabou e os sobreviventes dos três capítulos estavam em custódia da inquisição os Executioner que é os Carrascos como eu traduzi estavam em custódia do Salamander querendo ou não tipo a mando da inquisição e do Callum Cullen de um jeito ou de outro eles seram prisioneiros e agora era a hora de avaliar o que tu vai fazer com esses prisioneiros de guerra além dos capítulos também tinha a questão pequena da população humana que vivia nessa região afinal eram vários sistemas a Endymion Cluster as Pale Stars e Badab propriamente dito além das regiões ao redor e de umas zonas de conflito entre ali e o antigo sistema de Cartago que tinham de um jeito ou de outro colaborado com a heresia do Astrocloss então querendo ou não tipo ah não só tu ser obrigado senão tu ia morrer não é desculpa tu vai ser julgado também e um total de população de alguns centenas de bilhões uma coisinha assim pequena de seres humanos que iria julgar agora o que que ia acontecer com a vida deles depois dessa guerra o ser humano cara é o Skaven do 40 mil tu não tem noção da quantidade de gente que tem porque as cidades colmeia cara é feito pra TG mais gente porque quanto mais gente mais gente trabalha quanto mais gente trabalha mais coisa é produzida então o império tipo é absurdo a população imperial apesar de humanos morrerem o tempo todo a gente se reproduz muito muito rápido mesmo num quesito assim tipo da quantidade que já tem é exponencial o crescimento humano então nessa região aqui durante esses 10 anos de guerra ainda haviam bilhões de pessoas que estavam aguardando o julgamento da inquisição e nesse momento o Caleb Cullen bateu o pé e ele questionou o inquisitor tem uma coisa que tu não pode fazer senhor inquisitor e o Jandice Frame que era o legado inquisitor aqui olhou pra ele e disse como assim como assim como assim uma coisa que eu não posso fazer fale repita e o Caleb Cullen falou nós prometemos um juramento de honra aos carrascos porque nós oferecemos a eles a rendição com base de que eles seriam julgados pelos seus iguais apenas outros super soldados podem julgá-los então o motivo desse conflito inicial foi porque a honra dos super soldados foi ferida devido a intervenção externa e nesse momento é o dever da nossa honra cumprir a nossa palavra e no caso os carrascos devem ser julgados pelos seus pares nós vamos fazer um no caso convocar cinco mestres de capítulo e fazer um julgamento baseado nas evidências e esses cinco mestres de capítulo vão ser de capítulos totalmente fora da guerra de Badab como é o edito antigo como é a lei imperial humm a inquisição não gostou não gostou nem um pouco disso pra que pra que ele já estava ali pra julgar cara não precisa de outra pessoa pra julgar mas o Caleb Cullen insistiu e como os carrascos deveriam ser julgados dessa forma não havia motivo pra não julgar os lamentadores e os mentes do mesmo jeito o inquisitor tava puto tava dando sabe aquela vazinha aqui na testa artéria temporal começa a pulsar ele devia ele devia estar pulsando muito mas deve ter serrado o olho mas ele falou tudo bem tudo bem tudo bem Caleb Cullen seja feito como você quiser os seus semelhantes serão julgados desse jeito como é a lei cinco mestres de capítulo serão convocados do universo afora claro obviamente vai ser uma total se tu não vai saber quem eles são ou qual capítulo que eles vieram isso aqui ficou totalmente em sigilo no caso é sigilo ali de cem anos pra ninguém saber mil anos no caso do 40 mil obviamente porque pra eles não ser perseguidos ou ninguém ter conexão com eles ou ninguém achar que eles são parciais então cem deles desculpa cinco deles vão vir pra cá em total sigilo e foi mandado então pra vários capítulos e cinco responderam e eles agora vão participar de um pequeno conclave uma espécie de tribunal aonde eles avaliariam o que aconteceu durante a guerra de Badab eu imagino a pilha cara de papel que eles devem ter que ler quando eles foram aceitar isso aí deve ser a coisa mais chata do mundo pra um super soldado ter que ler tipo um relato de batalha então eles tiveram que ler os relatos desde a época de cartago quando os firehawks começaram a lutar até o final um a um relatórios de missão relatórios de batalha relatório de missão relatório de batalha relatório de missão relatório de batalha que coisa chata eles tiveram que ler as contas não paga estão devendo aqui 850 mil créditos imperiais em tal produto eles estão devendo atrasar 3 meses o carregamento de tal produto e eles vendo ali que não foi feito cara que coisa chata que deve ter sido trabalho burocrático por isso que eu digo tipo conflito lá todo mundo se matando é um negócio legal é um momento de alegria ninguém tem o celular na mão todo mundo só curtindo o momento mas agora aqui nessa questão alguém tem que fazer esse trabalho e o trabalho da justiça imperial realmente é bem chato e bem burocrático não vou tirar isso deles e os mestres de capítulo deveriam estar querendo qualquer outra coisa que eles queriam estar entrando numa tumba dos necron pra matar todo mundo lá dentro ou tipo qualquer coisa mais interessante que isso aqui e em geral agora eles chegaram a uma conclusão baseada nas evidências que sim 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 houve heresia dos astroclós e houve traição mas no caso é um tribunal justo então tu vai escutar o que os que participaram do conflito tem a dizer e o que que a inquisição fez depois porque a inquisição obviamente não ia permitir que o poder deles de julgar fosse totalmente delegado desse jeito não é? bem até não não vai a inquisição não vai deixar ser delegado sem outra coisa e qual foi o acordo que eles fizeram com Calabcullen a inquisição teria uma livre mão pra distribuir a pilhagem não a pilhagem em si mas os territórios e o que foi conquistado e retomado em nome do deus imperador durante essa batalha todo o espaço que aqui antes era zona autônoma agora vai ser redistribuído com base no julgamento da inquisição uma coisa totalmente justa o Calabcullen não tinha mínima vontade de lidar com isso aí mesmo então eles concordaram o que ele queria era só garantir que os seus irmãos de batalha que lutaram honestamente de forma honrada fossem julgados sem já ter uma condenação antes de iniciar o julgamento então ele concordou em deixar a inquisição ter uma mão livre no que vai acontecer depois bem isso não é problema dele também não é problema mesmo nem seu é problema de quem mora lá como isso aqui é tipo nos confins do universo teoricamente como é uma zona autônoma não faz parte do império é melhor quem são faz o que ele quiser lá do que em uma região mais populosa dentro do império cara é melhor deixa ele se metendo lá em si começou o julgamento como as evidências da heresia dos astroclós eram irrefutáveis desde roubar a semente genética fazer experimentos com a semente genética em mutantes no caso utilizar astartes sendo recriados mais rápido e vindo com defeito um monte de crimes cara que isso não faz não se faz não se faz é completa desavença de protocolo imperial tipo tu não pode fazer isso não seguir o codex astarte do grande Roberto Guzmão o Rebote Guilaman porque se tu não segue o codex astarte tu já está fora da lei imperial mas o que eles fizeram não foi tipo ah não nós estamos com 200 a mais porque a gente está esperando que vai ter baixas numa batalha eles estavam com mais de 3500 super soldados em um único momento eles estavam tentando recriar uma verdadeira legião eles fizeram um ato de separação e iniciaram uma guerra civil de secessão contra o império crime total isso não tem explicação os astroclós não precisa nem ninguém falar nada já sabemos que eles realmente tiveram por merecido a heresia total e eles devem ser totalmente aniquilados só que já foram já foram não precisam fazer mais nada porque a inquisição já disse está tudo certo e antes do tribunal começar o inquisitor fez questão de bater um papo cabeça com cada um dos mestres de capítulo que vieram para cá e ele explicou para eles que agora como eles estão julgando aqui como deveria ser uma coisa que a inquisição deveria estar fazendo mas por uma questão de respeito o inquisitor vai permitir né ele só quer que eles reconheçam que a justiça e no caso a decisão deles representa a vontade do império e do imperador e não esqueça também que caso você deu o veredito errado a história imperial não irá te perdoar sem querer botar um viés assim para culpado mas sendo eles culpados né não sei se tu pegou no ar assim o que eu queria dizer mas a inquisição fez a cabeça deles para dar aquela pressãozinha porque eles são culpados são culpados tem que culpar eles cara não dá para esses caras saírem impune tem que dar o exemplo então todos eles já começaram ali no tribunal com uma pendência para culpar e quando tem uma coisa assim de culpa de uma traição e secessão imperial normalmente a sentença é a morte e o que aconteceu felizmente para os capítulos que lutaram aqui em Badab sem seus astroclós eles tinham um um amigo um cara épico que lutou desde o início para fazer o que é certo o Pelas Mersan e o Pelas Mersan foi o primeiro a falar ele comentou o seguinte irmãos qual de vocês quebraria sua honra ninguém falou nada não tinha nenhum marinho malevolente ali para levantar a mão então o Pelas Mersan falou qual de vocês abaixaria as armas e não lutaria pelo que é certo ninguém falou nada porque todos eles fariam isso ele falou então como condenar os nossos irmãos a um crime que se estivéssemos na mesma posição nós também cometeríamos e aí todo mundo se olhou porque eles sabiam que ele estava certo os carrascos então ele continuou elucidando eles lutaram de forma extremamente honrada eles poderiam ter causado muito muito mais dano mesmo do que eles causaram mas muitas vezes eles negaram lutar em pontos estratégicos eles negaram destruir totalmente as forças imperiais muitas vezes apenas debilitando elas a ponto de elas não poder reforçar ou chegar nos locais de batalha apenas retirando as armas e permitindo que quem se rendesse voltasse vivo então os carrascos lutaram de forma excepcionalmente honrada além disso o mestre do capítulo assumiu para si toda a culpa porque ele sabia que isso estava errado mas ele tinha um débito de honra e pelo código dos astartes isso é sagrado e eles deveriam lutar porque a honra demandava e no momento que eles perceberam que os astroclós não tinham mais nenhum pingo de honra e perceberam a heresia que eles estavam escondendo foi o momento que eles viraram a casaca e eles lutaram contra os astroclós eles cumpriram a palavra durante todo o conflito o Pelas Mirçã falou que ele só está vivo graças aos carrascos então eles não merecem ser condenados a morte eles são um capítulo extremamente honrado ao império e que eles lutaram aqui porque eles foram enganados pelo tirano e no momento que eles perceberam a traição e o crime real do tirano foi o momento que eles cessaram qualquer ajuda com ele porém eles ainda estavam sendo considerados traidores e caçados e eles se defenderam porque os Sons of Medusa reclamaram que depois desse evento que aconteceu eles ainda destruíram uma nave deles mas ele falou que eles estavam apenas se defendendo e no momento que foi oferecida a rendição garantido a sua segurança eles se renderam e até o momento eles mantém em prisão domiciliar eles tem dois planetas natais que são planetas gêmeos eles estão lá até agora sobre a custódia de Salamanders e cumpriram com sua palavra todo mundo impressionante impressionante realmente não tem como julgar eles no mesmo ponto que os outros porque eles realmente podiam ter causado muito mais dano podiam ter causado bem mais destruição e eles lutaram com honra e lutaram por honra que é uma coisa que toda a start também faria e quanto aos Lamentadores e os Mentes Warriors aí o Palace Missan continuou os Mentes Warriors e os Lamentadores lutaram para proteger o que lhe foi mandado eles tinham que defender essas regiões contra inimigos externos e eles defenderam contra inimigos externos quando a guerra começou uma frotila de invasão já atacou a região que eles deveriam defender quem atacou as forças imperiais não armadas foram os Astrocloths tanto os Lamentadores quanto os Mentes Warriors eles foram atacados primeiro eles não atiraram nas forças imperiais antes de receber ataques antes de ter naves que avançaram lá e quando eles capturaram por exemplo os Firehawks os Mentes Warriors capturaram eles no começo da batalha antes dos outros capítulos chegarem eles ofereceram os que se renderam de volta eles não mataram eles não executaram eles quando eles entenderam que isso não era uma força de invasão eles devolveram eles e eles fizeram durante todo o conflito uma luta para defender a população e as pessoas que eles juraram proteger não foi nada por uma questão pessoal de ganância de heresia em nenhum momento eles fizeram aquilo que os astroclosses fizeram de roubar a semente genética dos outros aliás a semente genética deles estava sendo roubada pelos astrocloss demonstrando que eles não só não tinham nenhum conhecimento do que estava acontecendo como também eles são inocentes de heresia porém 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 eles sim atacaram forças imperiais e participaram dessa guerra de secessão mas não por maldade não por crueldade não por ganância e sim porque eles acreditaram em promessas falsas eles foram enganados pelo tirano e tamanho era mentira do tirano que por 100 anos a justiça imperial também não viu os erros do tirano e por muito tempo ficou ambíguo por isso eles não tudo bem eles podem não ter sido inocentes de lutar contra o império mas eles não fizeram por malícia e ele pediu misericórdia por eles muito bonito muito bonito mesmo Pelas Mirsã defendendo os irmãos de batalha fora que os lamentadores também se mostraram extremamente leais ali com os nova marines quando eles lutaram com outros então o pessoal é honrado esses caras são honrados os mentis warriors são meio isoladões meio quietos mas eles também fizeram o que fizeram pra tentar defender as pessoas da região só que agora depois que o Pelas Mirsã terminou o seu discurso ah uma coisa somente as forças imperiais os caras que estavam perdendo o lado do império vão ter direito de falar os chefes de capítulo dos lamentadores dos mentis warriors na real o chefe de capítulo dos mentis warriors morreu né outro agora e dos carrascos não vão poder falar pra acelerar o processo assim no 40 mil a justiça acelera o processo não deixando o réu se defender muito mais rápido tu corta metade do negócio tu não deixar o cara se defender bem mais fácil e no caso depois do Pelas Mirsã tu aí deve já estar pensando nossa eles realmente são honrados e são inocentes né e os Astrocloths não os Astrocloths são os babacas esse que todo mundo confirma incluindo o Pelas Mirsã que os crimes a violência e tudo que aconteceu de ruim foi culpa desses desgraçados liderados pelo maior vilão que já existiu nessa região que foi o Lufthuron o tirano de Badab isso aqui é irrefutável como mais uma vez todo mundo confirmando foda-se os Astrocloths ninguém gosta deles tem que queimar mesmo no inferno no olho do terror esses desgraçados por tudo que eles fizeram beleza fechou então Pelas Mirsã pode sentar no teu banquinho o próximo a testemunha de acusação já que todos são testemunhas de acusação pode se apresentar e meu amigo depois do Pelas Mirsã não podia ser mais 8,80 porque a Inquisição sabia que eles precisavam dar uma questão assim na emoção agora estava na hora de alguém falar de cabeça quente de alguém deixar a raiva dos Astarte surge porque os Astarte são um ser honrado então tu precisaria dar uma mexidinha nessa questão de honra e dar uma apertada neles antes que eles acreditam todo mundo é inocente que vai todo mundo viver e cantar Gumbayá nananananão a Inquisição precisava dar um exemplo que isso não pode ser seguido tipo ninguém pode simplesmente separar do Império do nada porque eles acham que são autônomos isso está errado e se fosse a Inquisição julgando o Pelas Mirsã falando isso é a mesma coisa que nada mas mas eram outros Astartes aqui os Astartes tem esse negócio de honra então estava na hora de vir alguém queimadinho alguém fezado e felizmente eles tinham uma pessoa perfeita para isso chegou ele o Stibor Lazar ué porque que esse cara aqui da Legion of the Damage está aqui a Legião dos Condenados não que esse spoiler aqui não o Stibor Lazar quando ele ainda tinha pele e osso não só osso e fogo bem o Stibor Lazar o mestre do capítulo dos Firehawks os Firehawks estavam aqui desde o início desde o início eles lutaram contra os Lamentadores os Mentes Warriors os Astrocloths eles lutaram em todos os pontos mesmo que o capítulo deles tipo se matou enfrentando outros três eles continuaram sem parar porque eles sabiam que esses caras não mereciam o ar que eles respiravam a semente genética implantada nesses perdedores era o maior desperdício desde Horus o traidor ele chegou agora e falou não, 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 não muito bem pelas missões chegou pelas chegou ele levantou e falou aliás ele está machucado ele está extremamente ferido depois do que aconteceu aqui durante a guerra de Badab porque ele não parou o Stiebor Lazar que foi colocado num caixão em um Dreadnought para poder se manter como mestre do capítulo porque ele estava muito ferido e no caso ele levantou aqui e falou observe o que a guerra causou para mim ele tirou a luva e mostrou uma unha quebrada não porque tem aquela descendência do Fulgrain então meu Deus ele nunca mais será o mesmo me interna um Dreadnought agora eu estou horrível não, estou brincando ele realmente ficou gravemente ferido vocês têm zoeira agora é, zoeiras à parte ele ficou bem bem mal mesmo mas mesmo às tarde que tem uma recuperação rápida ele não foi dando demais ele não ia conseguir recuperar e o Stibor Lazar movido apenas pelo ódio e pela raiva contra os traidores levantou e falou o seguinte eu sempre soube sempre soube que esses eram os vagabundos sempre soube que eles não estavam fazendo coisa boa eu chamei o pessoal ninguém quis me ajudar eu tenho que fazer tudo sozinho aí eu vim aqui meti paulado eles praticamente ganham a guerra sozinho mas é o seguinte se vocês soltarem esses vagabundo nós vamos ter mais uma guerra civil na nossa mão porque eles não aprenderam nada eles são os mesmos filhos da mãe que os Astrocloths todos eles merecem o mesmo destino todos eles são traidores da pior índole assim eu não admito não admito não admito que o império sequer pense que esses vagabundos estejam com um pingo de honra todos eles perderam a honra quando eles atacaram naves civis imperiais em defesas quando eles massacraram soldados da guarda imperial quando eles lutaram contra os irmãos de batalha e ficaram de braços cruzados enquanto os Astrocloths roubavam a sua semente genética não 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 ah eles não sabiam eu não sei de nada companheiro ignorância não é desculpa para o crime todos eles são culpados e merecem o mesmo destino uma execução imediata e desonrosa não deve dar mais uma chance para que esses vagabundos não 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 e o Stiebor Lázaro que ficou ali sapateando e falando mal dos caras e falando tudo que é crime que eles realmente cometeram bastante crime se tu for considerar então agora o pessoal já começou a pender mais pro lado não eles são uns vagabundos mesmo eles tem que queimar então ficou na balança e infelizmente para os nossos companheiros aqui os mentes warriors os lamentadores e os executioners que tinham ido na onda dos Astrocloths o Stiebor Lázaro que estava jogando eles no mesmo balaio vocês são todos culpados porque se tem uma heresia e uma corrupção dessa isso obviamente espalha aqueles que voluntariamente lutaram por eles vocês todos tem que morrer se eles foram considerados como excomungados vocês também devem ser excomungados e todos vocês devem morrer que nem os traidores que vocês são e isso é mais do que vocês merecem seus desgraçados o cara ele estava muito puto muito puto muito puto mesmo seus firehawks realmente são esquentados o cara não é nem zoeira e em geral depois desse momento a situação não estava muito boa para os outros soldados aqui os Astrocloths do cara ainda tinham alguns prisioneiros nas cadeias da inquisição os Astrocloths até eles lutavam até praticamente a morte mas umas tardes para te matar um é muito difícil então os que foram incapacitados foram aprisionados para o interrogatório até por isso que a inquisição descobriu várias coisas de como funcionava as defesas do anel de aço e agora o que que iria acontecer com os outros capítulos é o que estava na balança eles então como é que eu vou te explicar e o tirano e o tirano de Badab o tirano está morto o tirano não vai mais aparecer aqui mas o Stibor Lazar queria incluir que todos os outros mestres de capítulos e o tirano estavam em comunhão eles sabiam do que ele estava fazendo eles apoiavam cegamente isso aí e nesse caso eu vou dizer que é mentira não, não, não o Stibor Lazar que realmente deu uma exagerada eles não sabiam realmente o que que o Luft Hulam estava fazendo e o Luft Hulam também estava roubando a semente genética deles para criar a sua própria legião pessoal e fazer os seus experimentos macabros isso aí não foi coisas assim tipo eles não tinham nada a ver com essa questão da heresia eles lutaram contra o império e eles assinaram a carta de separação porque o Luft Hulam convenceu eles que eles estavam sendo perseguidos os lamentadores realmente estavam sendo perseguidos porque a inquisição tipo estava com uma picuinha com eles e depois daquela vez que eles vieram ainda reclamaram deles cara morreu um monte deles tentando salvar o império de um Space Hulk com uma tecnologia horrível e a inquisição ainda veio julgar eles que eles destruíram o Space Hulk cara sério 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 a inquisição realmente sabe pisar no pé dos outros e os mentis warriors sempre foram mais isolacionistas então eles não tinham muitos amigos e conhecidos por fora e agora tipo eles vendo aqui alguém que lutava do lado deles que eles criaram uma era de confiança dizer pra eles que tem alguém querendo matar eles vão confiar nesse cara infelizmente a confiança deles foi na pessoa errada o Lufturon era realmente um grandissíssimo babaca e ele conseguiu fazer um monte de crimes e ele que tava agora puxando esses capítulos que eram inocentes pro mesmo crime que ele cometeu o julgamento tá bem em cima do muro vai ser difícil vamos ver o que acontece e os outros mestres de capítulo que estavam ali presente perguntaram pro Tiberius e o Tiberius falou perguntaram pro Astéreo Moloque e o Astéreo Moloque falou porque os dois cara eles são bad ass demais são bad ass tipo é fodão demais pra falar pra que falar palavras eles estão aqui pra quebrar ossos e mascar chiclete e eles não tem mais nenhum chiclete pois é esses caras que tipo eles são violentos demais não tão nem aí porque vai acontecer aqui eles estão aqui pela ação isso aqui tá chato esse negócio de conversar e ficar falando com o outro já perdeu a graça onde é que tem ossos pra quebrar calma 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 mais guerras virão não se preocupe pros carcharodons e pros minotauros mas no momento eles não apoiavam nenhuma das duas ideias e eles meio que ficaram também mais em cima do muro e no caso o Caleb Cullen defendeu uma posição parecida com do Pelos Mirsã mas em geral a situação ainda tava bem dúbia pro que ia acontecer com os capítulos que se envolveram nessa heresia e o que que o que que o o que que o o que que o o que o o que o fala de uma vez tá me enrolando tudo bem todos os três capítulos os lamentadores os mentes o olhos e os carrascos foram considerados culpados culpados de traição não sim não sim só queria ser oferecido já que foi uma traição causada por ignorância e por um senso de dever e honra eles iriam ser fornecidos uma 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 única chance de repor a sua honra para com o império se eles são realmente leais como eles dizem que são eles devem fazer uma cruzada de penitência o que que é uma cruzada de penitência uma cruzada de penitência é quando um capítulo faz uma cagada tão grande que ele é julgado condenado dessa cagada tão grande e ele deve passar cem anos cem anos como se fosse um capítulo baseado em frota indo de um ponto ao outro procurando sinais e pedidos de ajuda inimigos do império para lutar e enfrentar eles não podem negar um chamado e eles devem ativamente procurar os inimigos do império mais perigosos que eles puderem encontrar para enfrentar isso é uma cruzada de penitência assim eles vão provar que eles estão lutando sem medo de morrer pelo deus imperador e que a lealdade deles está apenas no império não na própria vida e assim eles podem ganhar a honra de volta no caso os lamentadores já eram um capítulo baseado em frota previamente então para eles vai mudar um pouco assim só porque agora eles perderam algumas naves e equipamento mas vai continuar elas por elas vão continuar fazendo o que eles sempre faziam os executioners os carrascos eles foram os que mais tiveram clemência no julgamento porque assim os dois mundos que eles estavam que era o mundo natal deles quando eles terminarem essa cruzada de penitência eles vão poder voltar para lá e recrutar mais membros ah eu não falei né durante esses 100 anos da cruzada de penitência tu não pode recrutar novos recrutas nenhum neophyte vai ser convocado e nenhum que já é neophyte pode virar um irmão de batalha durante esse tempo tu não vai repor nenhuma baixa tá peraí e se o teu capítulo morre se o teu capítulo morre é a vontade do deus imperador o destino não tem nada para fazer se o teu capítulo sobrevive é porque o deus imperador ainda tem uma missão para ti e nossa cara isso aqui é clemência não é não isso aqui é praticamente uma pena de morte só que a morte ia ser um pouquinho mais rápido isso aqui eles ainda vão tentar usar eles o máximo possível se eles morrerem dane-se se eles sobreviver eles provaram que são leais e vão voltar para o império mas em geral é tipo é muito difícil cara é 100 anos e eles tem que ativamente se enfrentar os inimigos do império e se eles sobreviverem beleza se não não faz falta e assim todo mundo ficou feliz é uma coisa não foi morte então tipo teve clemência e eles vão se ferrar muito então tipo eles foram punidos claro todo mundo ficou contente com essa situação o império ainda ter esses capítulos lutando por eles durante esse período então acredito que todo mundo saiu contente com a decisão tomada pelo conselho dos cinco mestres de capítulos externos que foram chamados aqui e afinal o que aconteceu com o resto porque tu falou que a inquisição ia distribuir ali as coisas da região não é mesmo? sim se lembra que eu te disse que o o adeptos mecânicos o magos de angstrom que é do mini sistema ali um subsistema perto de badabe ele recebeu também uma promessa do inquisitor pois é tá na hora de pagar a promessa sabe aquela população de bilhões de pessoas que vivia aqui na região eles também receberam uma coisa parecida com aquela sentença da cruzada de penitência eles são culpados eles são traidores mas eles podem repor a sua honra e a lealdade ao império e ter a sua alma e o corpo né porque senão eles vão morrer salvo como assim? todos eles toda toda a população civil da região foi dada aos mecânicos ué o que que o mecânico faz com uma população civil? no futuro cara tu não pode ter um robô só máquina é crime é uma inteligência abominável tu não pode criar um robô só que pensa sozinho tu tem que ter um componente humano nisso aí e esse componente humano aí tu cria o servitor o servitor nada mais é do que um robô construído ao redor de um corpo de um ser humano então tu tem uma máquina de trabalhar infinitamente não remunerada que normalmente não precisa de alimento apenas substâncias orgânicas ali direto tu injeta ali por trás aí ele se alimenta e ele com mais bateria do que gente e isso aí dura um tempão então é baixa manutenção trabalho de baixíssimo custo então eles receberam bilhões de novos trabalhadores escravos eternos os mecânicos agradecem a inquisição pela colaboração as manufaturas de angstrom e de outros sistemas e assim todo mundo saiu feliz no caso tu pergunta para um servitor se ele está feliz ele vai babar mas fazer o que ele perdeu boa parte do cérebro para virar isso aí independente o império vai ter toneladas toneladas incontáveis novos recursos graças ao trabalho incessante desses servitores que vão continuar lutando esses recursos vão ser mandados para zonas ativas de guerra e para zonas imperiais que interessam então mais uma vez a inquisição sendo genial para preservar os interesses do império ajudando seus amiguinhos a ter bilhões de mão de obra sem gastar nada os mecânicos se deram bem nessa aqui e também um território aqui e ali mas nada assim demais e uma dívida também que quem governar aqui vai ter que pagar tudo bem isso é de menos e os star phantoms os star phantoms você se lembra deles eles foram um dos últimos a chegar aqui na batalha mas o capítulo deles vem em peso e a battle bard principal deles recebeu um dano absurdo porque quando a no caso a raptor os wrecks não conseguiu mais usar os motores depois que ela jogou um sol eles tiveram que usar a battle bard deles para receber o grosso das defesas antiaéreas do planeta então a maior parte dos mísseis e baterias de laser orbital atingiram a memento mori que é no caso a nave principal dos star phantoms e com esse sacrifício incrível que eles fizeram no final eles receberam a honra honra né ou maldição de agora governar o que sobrou do sistema de badab cara o que sim o sistema de badab foi dado para eles e eles pousaram a nave deles numa lua porque a nave já estava bem destruída mesmo e ali eles vão começar a construir uma fortaleza monastério e essa região agora do sistema de badab em si vai ser a terra natal dos star phantoms tu pode pensar que não sobrou muita coisa aqui não sobrou mesmo mas dá para reconstruir e os star phantoms agradeceram de bom coração porque eles realmente queriam ter uma casa e aqui vai ter uma população agora com uma vida extremamente árdua e sofrida para ter novos recrutas para eles e eles vão começar a produzir aqui recursos e trocar por equipamento então para eles é vantagem pós vantagem vão levar décadas para reconstruir isso aqui mas depois que o sistema voltar a funcionar e a fortaleza monastério deles está pronta vai ser uma formidável base de operação para os star phantoms fora que é meio longe e eles não precisam dar muita satisfação para o resto do império então para eles estão bem felizes com isso aí eles não gostam muito de se misturar bom local para eles morarem falando em gente que ganhou território os carcharodons receberam a endymion cluster a endymion cluster são os mundos onde eram antes defendidos pelos mentis warriors até a terra natal dos mentis warriors vinha daí e agora que eles receberam esse lugar o que eles fizeram eles deram o grandissíssimo foda-se viraram as costas e foram embora depois de pilhar a maior parte das riquezas do mundo e roubar os equipamentos que os mentis warriors deixaram para trás eles não criam nada 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 com isso aí eles não vão os carcharodons não vão ficar no lugar só até porque se eles parar eu acho que eles não respiram eles tem uma piadinha porque tubarão tem que nadar o tempo todo mas é no caso eles vão continuar a vida deles de nômade indo para lá e para cá eles não vão ficar aqui eles receberam esse lugar mas meio que abandonaram mas pelo menos eles pilharam que podiam ressuprir as naves e vão continuar indo por aí universo afora fazendo a missão infinita deles de redenção eu não sei bem como é que eles vão fazer uma redenção do jeito que eles agem mas na cabeça deles tudo faz sentido deixa esses caras indo quanto mais longe de centros imperiais melhor deixa eles na fronteira na fronteira é mais seguro e quanto aos minotauros e os red scorpion eles tiveram baixas não é então a inquisição permitiu a eles a pilhagem de um mundo que tinha ficado neutro mas virtualmente intocado pela guerra um mundo industrial com bastante equipamentos e recursos eles pilharam esse mundo tipo começou a dar notícias no vox de um ataque pedindo ajuda ninguém foi ajudar porque eram os red scorpions minotauros que pilharam o planeta eles tiraram tudo que era de valor e a população do planeta que poderia ser eleita para ser recrutada como nova start eles colocaram em vários campos de combate e eles tiveram que lutar até o último e os que sobreviviam vão virar os novos recrutas dos minotauros e os do red scorpion eles são brutais são capítulos fortes mesmo que eles não aceitam fraqueza e esses novos recrutas agora vieram da pilhagem de um mundo neutro que ficava aqui na fronteira mas foi sancionado pela inquisição declarou que eles compactuaram com os astrocloths então pode matar todo mundo não tem ninguém inocente aqui tudo certo não vi nada errado até o momento e quanto a inquisição o fardo de ter que administrar essa região inteira não pode ficar só com capítulos e com governantes imperiais não é mesmo afinal é uma região muito rica em recursos a inquisição com toda toda sua benevolência pensando sempre no próximo pegou algumas pequenas pequenas regiões aqui para eles para no caso administrar e botar fantoches para governar essa região para ter um pouco mais de recurso para manter a vontade do imperador aonde eles forem e também voltando para a terra o Jan Dice Frame o Lord Inquisitor daqui ele assumiu toda a responsabilidade pela vitória óbvio ele ganhou praticamente sozinho né tipo GG Easy então graças a sua genialidade a sua obtenção de recursos a sua logística tudo o que ele fez foi o seu plano o Caleb Cullen só foi indicar porque ele que quis ele que indicou o Caleb Cullen sempre soube que ele era competente ele odiava ele até agora odiava ele mas como ele ganhou agora ele gosta e em geral ele assumiu a boa parte no caso da glória da vitória recebeu várias promoções ele vai ser um inquisitor importante depois a inquisição aumentou um pouco seu domínio através de fantoches aqui na região e eles tem aliados bem bem potentes quando você quiser chamar os Carcharodons os Starfantos eles vão ajudar e todos os capítulos aqui aprenderam que quando a inquisição diz tu obedece e aqueles que não obedecem vão sofrer muito bom a mensagem foi dada o inquisitor ganhou várias promoções rank e prestígio na terra tá tudo certo achei glorioso vitória total e é isso meus amigos com agora os espólios da guerra sendo distribuídos com os traidores embarcando em uma missão de 100 anos que provavelmente vai ser a morte deles é o fim da guerra de Badab e é isso que eu tinha pra trazer sobre esse assunto mas Lorde para aí para aí para aí Lorde tá me zoando eu quero saber o que que acontece com os lamentadores com os mentes warriors e com os carrascos durante essa cruzada de 100 anos cara pô tu não pode jogar isso aí na minha cara dizendo que eles vão provavelmente morrer e não me contar o que acontece então 100 anos é muito tempo então eu não vou contar tudo o que acontece dos 100 anos que eles ficaram nessa cruzada de penitência mas eu vou sim contar o que aconteceu quando ela acabou como assim vamos começar pelos lamentadores durante quase 100 anos quase 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 tava completando 100 anos não aconteceu nada demais todas as batalhas que eles se envolveram tiveram pouquíssimas baixas eles realmente fizeram várias vitórias pelo império mas nunca uma coisa assim devastadora ou uma perda que eles não poderiam se restaurar existiam outros 100 lamentadores que depois se uniram a cruzada que tava lutando em outro setor que vieram pra cá e se juntaram com eles depois então agora o número deles tava no total ali de uns 300 e pouco e eles continuaram lutando pelo império bravamente com pouquíssimas baixas durante esse período e os lamentadores então deram muita muita sorte até quase o final da sua cruzada de penitência muita sorte lamentador você já sabe o protocolo lamenta você que tá jogando de lamentador rola o d20 aí pra testar a sua sorte é um é isso mesmo lamentador pô lamentador eu tentei te ajudar com esses dados roubados mas parece que o destino não tá do seu lado né lamentador então quase 90 anos depois de ter começado a cruzada de penitência e tá quase saindo do outro lado com os números ainda bem cheios com quase 270 super soldados adivinha só o que que apareceu no sistema onde a frota dos lamentadores estava uma Hive Fleet uma separação da Hive Fleet dos tiranídeos começou uma invasão total do sistema em que eles estavam e alguns de vocês aqui já me pediram cara traz batalhas com os tiranídeos traz batalhas com os tiranídeos traz batalhas com os tiranídeos então tá hoje pra você que pediu batalha com os tiranídeos eu leio todos os comentários que vocês fazem eu vou trazer então um livro até recente é um livro recente é uma novela dos lamentadores é uma história curta mas é legal e cabe aqui na história de hoje até porque conta o que tá acontecendo agora bem os lamentadores bravamente lutaram pra defender a população dos planetas aqui e poder retirar o máximo de pessoas possível eles não iriam parar Hive Fleet sozinhos não são idiota e tu também não vai se matar isso aqui não é pra te se matar é pra te causar o máximo de dano no inimigo resgatar os recursos cidadão imperial e fugir dali então eles começaram a tentar atrasar e lutar em vários planetas tanto pra resgatar recursos imperiais causar danos nos tiranídeos e atrasar Hive Fleet o máximo possível não sozinhos outros capítulos vieram pra cá pra lutar também mas os lamentadores foram um dos primeiros a entrar no combate e um dos últimos a sair e uma dessas batalhas ocorreu em um planeta e até a história é de um sargento um sargento dos lamentadores que teve o seu batalhão dizimado pelos tiranídeos os tiranídeos estavam no processo de consumir o planeta as naves que eles vieram pra cá as Thunderhawks foram destruídas então eles ficaram ilhados e eles continuaram lutando contra hordas e hordas e hordas de tiranídeos por dias e dias e dias e ele o sargento oficial era o último do seu batalhão todos os outros tinham morrido e os tiranídeos quando eles consomem um planeta cara não é só os organismos grandes até as bactérias do planeta começam a ser devoradas por bactérias dos tiranídeos as coisas começam a enferrujar a água começa a ficar venenosa tudo o planeta começa a mudar entendeu a própria armadura do lamentador começou a enferrujar e já não estava mais funcionando direito as juntas estavam duras para se mexer mas mesmo assim ele lutava ele tinha agora com ele um rifle de sniper uma última turbo penetrator round o que é a turbo penetrator round? isso é tabajara? não, não é tabajara é qualidade adeptos mecânicos de Marte no caso a turbo penetrator round é uma arma de penetração de armadura que explode depois é incrivelmente potente e ele tinha mais uma algumas balas de bolter e o seu rifle de precisão e ele estava agora sobrevivendo atrás da linha inimiga tentando achar mais suprimento porque ele estava quase sem bala ele já tinha matado centenas de tiranídeos e infelizmente ele era o último dos sobreviventes do seu esquadrão ferido com armadura com defeito com pouquíssima munição e sem mais nenhuma granada ele observou na distância já que ele estava atrás da linha inimiga uma criatura gigante um hive tyrant comandando os outros tiranídeos ele se abaixou ele botou a turbo penetrator round ele começou a mirar o hive tyrant estava a uma longa distância ele começou a mirar para acertar na cabeça quando de repente ele ouviu do lado dele um termagom uma criaturinha pequena dos tiranídeos apareceu e pulou em cima dele ele rapidamente começou a bater 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 e matou ele na porrada para não gastar bala depois ele voltou pegou o scope a mira da arma e começou a apontar e ele não enxergava mais o bicho saiu da visão dele aquele hive tyrant já tinha passado o tempo que ele teve para enfrentar aquele bicho pequeno o hive tyrant simplesmente saiu da linha de visão dele não 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 ele teve uma única chance de acabar com essa invasão ali mesmo enfrentando essa criatura ele ia ganhar horas talvez dias para as forças imperiais e cara talvez resgatar os outros aliados dele ou até ser resgatado mas ele perdeu essa oportunidade eu acho até que quando o bichinho pulou nele ele deve ter falado clever girl garota esperta deu tudo certo e agora que ele estava vivo pelo menos ele continuou a sua missão inicial mas ele sabia que aquela criatura estava lá fora que um hive tyrant estava ali e que a chave de derrotar os tiranídeos era derrotar o hive tyrant e conforme ele estava procurando outros lamentadores ele achou um pequeno monte quando ele chegou mais perto ele viu que não era um monte era vários corpos de tiranídeos destroçado e ali embaixo tinha alguma coisa falando ele começou a jogar os corpos para o lado e abrir e ele achou uma mão de um lamentador ele pegou a mão e puxou e surpreendentemente tinha um intercessor marine é um outro lamentador vivo ali de um outro de um outro regimento e ele conversou com ele e o intercessor falou cara obrigado por intervir por mim que é uma piadinha interna porque ele é um intercessor intervir mas eles fizeram uma zoeirinha porque ele estava tão feliz de ter visto o outro lamentador e o nosso sargento também estava tão feliz de ter visto ele os dois fizeram aquele momento do predador que os dois se cumprimentam com os braços musculosos mesma coisa só que aí o intercessor que ele resgatou daquela pilha de corpo decepado dos tiranídeos que ele matou tudo ao redor dele com a sua espada motosserra ele estava ferido mas muito ferido ferido mesmo várias lesões penetrando sua armadura em vários pontos alguns vitais e o intercessor falou eu não vou conseguir cara eu vou ir até onde eu consigo contigo mas se for necessário me deixe para trás e ele falou não nós vamos sair dessa junto irmão vamos ele botou ele no ombro e os dois foram indo em direção a uma base que eles conheciam da Astra Militarum porque é óbvio quem é que está vencendo a batalha quem é que é 99% da força militar a Astra Militarum tinha uma grande fortaleza no planeta e era obviamente o ponto mais defendido e o ponto onde ainda existia a resistência imperial e provavelmente os outros lamentadores devem ter evacuado para lá eles estavam indo nessa direção quando eles estavam indo a caminho eles enfrentaram alguns tiranides no caminho e eles encontraram os corpos de um outro capítulo que estava ali lutando com eles todos mortos e eles pegaram nesses corpos munição granadas e equipamento e eles continuaram indo quando eles estavam um pouco mais à frente eles viram enormes bioartilharias dos tiranideos jogando bombas de biomassa que é tipo um ácido que derrete tudo na direção da base imperial e ali o irmão do sargento no caso falou para o interseiro que ele viu uma criatura comandando um um hive tyrant e que eles não iriam conseguir passar porque tipo entre eles e a base militar a base estava cercada de tiranideos e tinha essa artilharia que eles estavam na parte mais longe da base militar existiam milhares milhões talvez bilhões de tiranideos entre eles e a base militar eles não iriam conseguir chegar nunca então o interseiro falou se existe um comandante nós temos que decapitá-lo e o sargento então concordou mas ele precisaria de um plano de como atrair essa criatura para eles então o interseiro só falou deixa comigo nós temos algumas granadas ele foi até uma ruína próximo dessa artilharia de biomassa ele colocou ali várias armas que eles pegaram lá atrás desses corpos mortos ele colocou em posições estratégicas na ruína e ele pegou a granada e arremessou naquela artilharia nesse momento uma onda de tiranideos começou a cercar ao redor da construção que ele estava e ele começou a usar essas armas para parecer que tinham vários soldados porque ele atirava numa janela depois aparecia em outra tirava em outra tirava em outra e ele corria de um lado para o outro não dava tempo nem de recarregar e os tiranides começaram a subir as paredes invadir o negócio por todos os lados entrando naquela construção que ele estava e nisso como ele estava bem atrás da linha inimiga era uma região da retaguarda o Hive Tyrant junto com outras criaturas maiores começaram a aparecer à distância e se aproximar para enfrentar essa nova ameaça até porque toda vez que os tiranides se agrupavam ele estourava várias granadas que ele ainda tinha e causava explosões e barulho e parecia que ele tinha um regimento um contra-ataque imperial e o Hive Tyrant realmente botou a sua cabecinha feia para fora o nosso sargento pegou o rifle de precisão com a bala turbo penetrator apontou novamente na cabeça do Hive Tyrant e clicou no gatilho a bala falhou ele tentou apertar 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 e não atirava ele rapidamente desmontou a arma começou a limpar o cano limpar a bala limpar o negócio remontou a arma apontou de novo vendo o Hive Tyrant agora cada vez mais perto de onde estava o seu amigo que estava desesperadamente ele fazendo barulho explodindo o que ele tinha já não tinha mais explosões os granadas tinham acabado os tiros de bolter estavam cada vez menos ele estava ficando sem munição ele precisava lidar com esse Hive Tyrant agora ele novamente apontou ele apontou para a cabeça do Hive Tyrant ele rezou para o deus imperador o imperador guia essa bala e ele a arma dele estourou mas a bala foi e ela foi na direção da cabeça da criatura e ela entrou bem no meio do crânio explodindo dentro da cabeça do Hive Tyrant que a turbo penetrator consegue penetrar a armadura de quitina natural que ele tem na cabeça chegando no cérebro da criatura e detonando de dentro para fora a onda de choque pelo corte da conexão com a mente colmeia fez as criaturas os tiranídeos perder totalmente a noção do que estava acontecendo e eles voltaram aos instintos naturais animalescos e um começou a morder o outro atacar o outro e matar um ao outro e consumir um ao outro porque sem uma mente colmeia guiando eles eles tem que devorar o outro tiranídeo é comida então ele vai além do mais forte e eles começaram a se devorar e a própria onda dos tiranídeos começou a se consumir nesse momento o sargento saiu correndo para lá um ou outro tiranídeo atacava ele mas estava totalmente descoordenado e bem mais fraco do que estava antes e quando ele finalmente chegou na ruína ele encontrou o corpo do intercessor ao redor de uma pilha de vários tiranídeos mortos ele estava ali com uma espada motosserra quebrada na mão porque ela já tinha falhado já há tanto tempo mas ele continuou batendo na cabeça do tiranídeo como se fosse uma espada normal e agora ele chegou ali para conversar com ele irmão aí o intercessor deu um sorriso e falou nós sabíamos que eu não ia conseguir mais missão completa mate esses vagabundos por mim e ele caiu e morreu e é por isso que os lamentadores lamentam depois disso fica implícito que como os tiranídeos começaram a se dizimar a guarda imperial começou a puxar a artilharia imperial começou a avançar e dar uma contra bateria nessa artilharia orgânica e expandir a sua região e depois os lamentadores encontraram esse sargento mas fica a dúvida se ele vai sobreviver ou não mas é uma história bem legal até recomendo os livros tem uma história legal nos livros é uma historinha curta cara mas é massa então para vocês que queriam a história de tiranídeo tá aí é porque eu não quero trazer uma guerra longa de novo acho que eu vou falar um pouco mais da lore por um tempo depois de Badab mas eu não ia deixar o pessoal sem um conflito contra os alienígenas não é mesmo e quanto aos mentes warriors e os executioners eles tiveram a mesma sorte que os lamentadores aqui no final os tiranídeos começaram a invadir eles foram chamados para cá também os mentes warriors participaram de uma evacuação de um mundo salvando mais de meio milhão de pessoas e um inquisitor e a inquisição então já que estava envolvida no assunto viu que eles eram honrados e lutaram bravamente de forma muito corajosa proteger a evacuação do planeta tanto que a segunda companhia dos mentes warriors morreu durante esse conflito o inquisitor então deu a eles o perdão e permitiu que eles voltassem a recrutar novamente então os mentes warriors foram perdoados e os carrascos a mesma coisa graças ao serviço ao império eles foram perdoados e eles receberam os ultra smurfs digo, digo, digo os ultra, ultra mag smurfs os primários marines receberam reforços esses dois aqui e depois de 100 anos de conflito com a sorte de quem lutou junto com o lamentador eles estavam precisando e agora os primários marines vão aumentar o número desses dois capítulos mas aconteceu uma coisa parecida no final aqui da penitência deles eles foram chamados também pra lutar contra a invasão tiranídea só que do contrário dos lamentadores eles não foram o primeiro que tava na onda cara, os lamentadores só se fodem mas em geral eles receberam os reforços e os números deles agora voltaram a ser códex aceitável em torno de mil só que tu pode dizer não é exatamente um astarte de verdade o primários tipo, eles são uns ultra smurfs pintados de outra cor mas é a vida o que temos pra hoje primários marines repondo números de capítulos lealistas e únicos que estavam com números muito baixos por causa dessa intervenção depois da guerra de Badab e existe só um último assunto que eu quero falar sobre isso que é eu não vou falar no vídeo de hoje eu vou falar um vídeo só deles e eu vou deixar essa imagem aqui apenas pra te ficar curioso sobre o que que será mas tudo de bom meus amigos vejo vocês do outro lado e o imperador protege o que? o que? Obrigado.